Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero conversar com você que tá na busca de ganhar peso em massa muscular. Indivíduos magros que buscam construir um físico mais musculoso, com um mínimo de percentual de gordura. Se você é um cara magro e tá cansado de ser magro e quer botar um shape agora, esse vídeo é pra você. Bom, primeira coisa que nós precisamos compreender é que pessoas magras e com um metabolismo muito acelerado precisam de alguma forma consumir mais calorias, comer bastante. O problema é que a maioria das pessoas tem a falsa ideia de achar que pode comer de tudo, porque não engordam. E comem, comem, comem e dizem que não ganham peso. Claro, não estão comendo alimentos construtores, não estão comendo alimentos relativamente saudáveis. Portanto, você precisa ter a seguinte situação em mente. Pizza, hambúrguer, batata frita, esse tipo de alimento você não consegue quantificar com exatidão quantas calorias ele tem. Quantas calorias tem uma fatia de pizza? Mauricião, a Pizza Hut deve ter uma quantidade de calorias, a Pizza Vip deve ter outra, a Pizza da padaria é outra. Por quê? A quantidade que ele coloca de massa, a quantidade que ele coloca de recheio, cada um faz a sua. Um hambúrguer. Qual a diferença de um Big Mac, de um Burger King ou de um hambúrguer caseiro? Muito grande. Então, comer esse tipo de alimento, além de vir com muita gordura, menos carboidrato e menos proteína, você tem a questão de não conseguir controlar calorias. Hoje você vai aprender que comer alimentos de alta densidade calórica, que é o que você vai precisar, não significa comer alimentos como hambúrguer, pizza, entre outros. Valeu? Primeira categoria de alimentos que pode te ajudar muito a ganhar peso. Sucos. Em principal, uva e laranja. Um copo com 300 ml de suco de uva bate 195 calorias. Um copo de 300 ml de suco de uva equivale mais do que 100 gramas de arroz. Nossa, cara, coitado. É aquele suco integral, né? Integral. Um copo de 300 ml de suco de laranja 135 calorias. Praticamente a mesma quantidade de 100 gramas de arroz. Para quem tem que comer muito é fácil, né? Tomar 600 ml de suco de laranja, você toma comendo com algo. Agora, comer 200 gramas de arroz já é alimento, já pesa no estômago. Sucos em especial, o integral de uva e o integral de laranja tem bastante carboidrato, quase nada de gordura e nada de proteína. Sabe uma dica muito boa para você fazer? Você pode colocar nos shakes ou, ou, você pode tomar junto com a refeição. Então você tem o seu prato de arroz, frango, um pouquinho de salada e o copão de suco de laranja ou suco de uva. Você vai conseguir colocar mais carboidrato, automaticamente você vai precisar colocar menos arroz e você possui uma ocupação menor no seu estômago. O segredo das pessoas magras é ocupar o mínimo possível o estômago para ela estar preparada para as próximas refeições. Principalmente as primeiras refeições. Se você ocupa demais o espaço do seu estômago, há um tempo necessário para que essa digestão aconteça. Durante esse processo enzimático digestivo, você fica impossibilitado de fazer outras refeições. Você está espufado, cheio. Legal? Outro alimento muito importante. Mauricião, sabe um alimento fácil de você comer? Pasta de amendoim. Cara, pasta de amendoim é um alimento riquíssimo em calorias. Por quê? Em média, a maioria das pastas tem entre 30% a 50% de gorduras. Você precisa de consumir uma taxa maior de gorduras para conseguir dar todo o aporte calórico que você precisa. Então, olha que interessante. Entendendo que você precisa de gorduras, e essa quantidade de gordura vai trazer mais calorias para você, quanto menor a porção do alimento rico em gorduras, menor a ocupação do seu estômago. pasta de amendoim é uma ótima alternativa, porque além de ser gostoso, quem não gosta de fazer uma pasta de amendoim em uma sobremesa, ou mesmo comer após uma refeição duas, três colheres, pasta de amendoim é uma ótima alternativa para você pela sua alta densidade calórica. Mas toma cuidado com uma coisa, coloca aqui uma tabela para mim, Maurício. A distribuição da sua dieta entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, não pode ser aleatória. Ela tem que ser muito bem distribuída. Geralmente, pessoas que consomem, escreve aqui, Maurício, acima de 5 mil calorias, podem ou é recomendado distribuir os macronutrientes dessas 5 mil calorias da seguinte forma. 20% de proteínas, 50 a 60% de carboidratos e 20 a 30% de gorduras. Então, se você tem, por exemplo, 5 mil calorias para consumir, a quantidade ideal de gorduras não pode ultrapassar de 20 a 30% disso. Faz a continha aqui para a galera entender, Maurício. Essa é a quantidade limite para você consumir de gorduras nas calorias. Porque se você extrapolar demais a quantidade de gordura, você vai comer menos carboidrato, e aí você pode começar a ganhar barriguinha em vez de ganhar massa muscular. Cuidado! Não abuse das gorduras. Por isso que eu falo para vocês. Não dá para comer pizza, hambúrguer, doces, essas coisas na dieta, porque quando você come esses alimentos, na sua grande maioria, ele é muito pobre em proteína, muito rico em gordura, e muito rico em carboidrato refinado. Tira a tua fome, aumenta a sua possibilidade de ganhar gordura, e te atrapalha principalmente no metabolismo de outros alimentos. Por quê? Porque ele prejudica a sua flora intestinal. Comer esses alimentos machuca a sua flora intestinal, e você tem dificuldade depois de absorver alimentos de qualidade. De que adianta você consumir 5, 6 mil calorias, e o seu organismo, infelizmente, absorver apenas 2 mil calorias? É importante ter uma saúde intestinal muito grande, muito boa, cuidar do seu intestino, para que você consuma 6 mil calorias e absorva ao máximo possível elas. Economia de dinheiro, economia de saúde e economia de tempo, porque, meu, dá muito trabalho ficar comendo, não é verdade? Eu tentei comer, colocar o shape, comendo hambúrguer e pizza, não consegui, não. Que idiota. Ai, meu Deus, você nunca tentou botar o shape, Maurício. Você comia hambúrguer e pizza porque você estava afim era de quebrar a banca. Ah, eu gosto de ver o cara chorando ali atrás do balcão, sabe, no seu riso? O gerente. Falindo restaurantes. É isso, essa é a minha meta. Mel. Maurício, toma um susto. 100 gramas de mel tem 80 gramas de carboidrato. Caceta! Cara, 100 gramas de mel é muito fácil comer. Eu cujo 320 calorias só em 100 gramas de mel? 100 gramas de mel lhe traz 320 calorias. Mel é um alimento ultra concentrado em carboidratos. O ideal é que você adicione esse mel em outros carboidratos. Por exemplo, num shake ou nas frutas. Você tem uma refeição de frutas agora, que é muito importante pensando no seu intestino. Lembra? Na saúde intestinal você precisa fazer uma refeição de frutas pelo menos. Pega a refeição de fruta e ó, dá aquela regada com mel. Maurício, que delícia. Eu vejo muito o Rafa colocando mel nos shakes dele. Ele coloca muito mel porque 100 gramas de mel tem 80 calorias. Esse favo de mel aqui deve ter umas 2 mil calorias. Que delícia, hein? Quarto alimento que você, indivíduo magro, precisa consumir. Arroz branco ou macarrão branco ou intercalados. Não integral. E eu vou explicar o porquê. Alimentos integrais são mais ricos em fibras. Calcula que você tá consumindo entre 5, 6, 7 mil calorias. Calcula que você consome frutas. E você tem uma porção adequada de vegetais pra comer, pela sua saúde intestinal. Se você abusar de alimentos integrais, você vai começar a consumir fibras demais. Mas muita fibra, ela tem uma capacidade de hidratação no seu estômago e você vai ficar extremamente estufado. Extremamente empaixado. Com dificuldade de realizar as outras refeições. Indivíduos magros, não é recomendado comer muitos alimentos integrais. Porque ele vai bater uma taxa de fibra muito grande. O indivíduo magro é recomendado que coma frutas, de preferência sem bagaço. Frutas que tem uma fibra um pouco menor. E vegetais numa quantidade menor. 500 gramas somados entre vegetais e frutas já te trará todas as vitaminas, minerais e fitoquímicos. Além das fibras que você precisa. Arroz branco ou macarrão branco. Ou intercalá-los é uma ótima opção. Você não pode viver só de alimentos de altíssimo índice glicêmico e carga glicêmica. Como mel, como sucos, por exemplo. Você precisa comer alimentos sólidos. Por mais que seja importante você esvaziar o máximo que você conseguir o seu estômago, você precisa mastigar. Não pode ser só engolir. Legal? Então arroz branco, macarrão, são duas opções muito boas pra você. Quinto alimento que você, indivíduo magro, precisa comer. Tapioca. Comi ontem. Comeu, Mauricião? Você é um indivíduo magro que precisa comer? Eu sou indivíduo magro. Comi três. Três? Não, cara. Era aquelas frigideiras daquela marca do shopping, sabe? Que não gruda. Mas um disquinho assim, ó, de 100 gramas, sabe quanto tem de carbo? Não. 70. Caceta. Eu comi uns 300, 400 gramas de carbo ontem. Sem falar do T-Mac. Você fez um carbo, apionce. Puxi bege. Nossa, meu. Nossa. Tapioca é um alimento de altíssima densidade calórica. Quase não tem fibras. Quase não tem proteína. Quase não tem gordura. Tem, é muito carboidrato. Pensando na pirâmide, coloca a pirâmide novamente aqui, Mauricião. Pensando nessa pirâmide que você precisa distribuir entre proteínas, carboidratos e gorduras, a grande pirâmide, a maior massa é de carboidrato. Tá aí uma excelente fonte de carboidrato pra você, indivíduo magro. Quer uma dica? Rechear a tapioca não com presunto e queijo, mas com ovos. Você vai conseguir proteína do ovo, gordura do ovo e carboidrato da tapioca. E fica gostoso. Então, com certeza, tapioca é o quinto alimento que você, indivíduo magro, precisa colocar na sua dieta. Agora é a hora da dica. A dica de Renato Cariani pra você, camarada que precisa ganhar um peso. Mauricião, coloca na tela aqui um liquidificador e coloca os ingredientes que vão nesse shake. 200 gramas de açaí, 50 gramas de pasto de amendoim, 50 gramas de whey protein, 50 gramas de aveia, duas bananas e água à vontade. Se você quer um shake um pouco mais denso, você coloca menos água. Quer um shake mais ralinho, coloca mais água. Bota a tabela de distribuição de macronutrientes desse shake poderoso. O mega shake Renato Cariani. 100 gramas de carboidrato, 50 gramas de proteína, 70 gramas de gordura, num total de 1.230 calorias por shake. Dois shakes desse, um entre café da manhã e almoço, e um à tarde, te garantem 2.500 calorias, Mauricião? É isso, como tomo fácil. Um shake gostoso, que não pesa no estômago, líquido. Então ele tem ali uma passagem mais rápida pelo seu sistema digestivo e que te permite ter refeições sólidas. Com arroz, com tapioca, com macarrão, ao intervalo destes shakes. Que shake interessante pra você fazer e bater as suas tão sonhadas 5, 6, 7 mil calorias e, enfim, começar a ganhar massa muscular sem acumular gordura. Quer uma boa comparação? Eu vou colocar uma comparação aqui na tela pra vocês. Mauricião, na tela pra galera entender. Pizza. Três fatias de pizza, 4 queijos. Mauricião, come fácil, vai. Fala a verdade. Isso daí é óbvio, Renato. Três fatias de pizza, 4 queijos. 70 gramas de carbo, 20 gramas de proteína, 100 gramas de gordura. Agora coloca a quantidade de carboidrato, proteína e gordura do Mega Shake Renato Cariani. E coloca a quantidade de carboidrato, proteína e gordura das três fatias de pizza. Prestaram atenção? Mesma quantidade de calorias. Três fatias de pizza e ofertam 1.230 calorias aproximadamente. Mas uma distribuição de macronutrientes totalmente diferente. Muita gordura, pouquíssima proteína e menos carboidrato do que você poderia ter no Mega Shake. Entendeu agora como é diferente você comer alimentos saudáveis e selecionados contra alimentos não saudáveis e que você não tem um controle adequado da sua quantidade de calorias e macronutrientes? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você tem um amigo magrinho que tá ali na luta, precisa ganhar peso, compartilha esse vídeo pra ele. Curta esse vídeo, porque quando você curte, o vídeo aumenta o engajamento. Comenta aqui se você vai fazer o Mega Shake Renato Cariani e vai pegar essas dicas, porque esses vídeos são sempre feitos pra evolução de vocês. Valeu? E aí, Mauricião, vai tomar o shake ou vai comer as três fatias de pizza? E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza. E aí, Mauricião, vai comer as três fatias de pizza.